Oi pessoal quero fazer com vocês hoje um cappuccino caseiro então vamos para essa receita vou estar utilizando 400 ml de leite instantâneo em pó, 400 ml de achocolatado 100 gramas, vou tampar aqui, 100 gramas de café solúvel, 350 gramas de açúcar refinado e duas colheres de sopa de bicarbonato de sódio também vou estar utilizando duas colheres de sopa de canela em pó é no caso é eu gosto muito né se você não gostar muito não põe né se você não gostar muito põe só uma colher eu como gosto muito né e é uma bebida quente fica muito cheiroso o cappuccino eu vou estar colocando duas colheres de sopa ok mas depois eu deixo a receita na descrição só para vocês então vamos começar no liquidificador é o meu café ele vem assim gruminho né então vamos bater né para demachação 100 gramas de café solúvel tá não sei se eu falei mas são 100 gramas então vamos colocar um pouco do açúcar do açúcar né para ajudar bater aqui eu vou só bater porque é só misturar viu pessoal só vou bater porque é por causa do desses gruminho que tem o que tem no caso o café solúvel ok só em uma vasilha grande grande é só você misturar misturar tudo no caso o achocolatado né 400 gramas o leite lembrando pessoal que o leite não pode tem que ser instantâneo o leite ok as duas colheres de canela eu gosto muito de canela pessoal então eu coloco duas colheres mas se você não gostar não precisa colocar colocar e duas colheres de bicarbonato de sódio que eu acabei de fazer também tá pessoal eu sei que eu tenho bicarbonato aí mas eu procurei e não achei então eu fiz também sei fazer uma hora eu faço para você tá e o açúcar agora pessoal é só misturar misturar então amores ó já misturei tudo né olha aqui que lindo que ele ficou agora é só encher os meus vidros né e só alegria e fazer um caputino para tomar ok olha que delícia me rendeu pessoal me rendeu pessoal um quilo e duzentos e setenta de caputino aqui no mesmo 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 a vasilha do do café já estou utilizando ela para pôr meu caputino ok a gente vai no mercado 200 gramas de caputino é seis sete reais aí você gasta um pouquinho e você tem caputino para dar e vender ok você usa para dar para os seus amigos então vou encher meus vidros aqui já volto tomando aquele caputino com você então amores eu já esquentei o meu leitinho né pode ser com água também porque já tem leite aqui tá já tem é tem leite aqui mas né uma colher bem cheia e vamos tomar um caputino bem gostoso só mexer olha a lindeza pessoal que ficou ó ó que delícia então agora né não precisa ferver o leite também tá pessoal é só é só mornou o leite pode misturar aqui olha já se misturou super fácil de misturar nossa que delícia muito bom não deixa nada desejado aquele que você compra pessoal é igualzinho eu amo caputino né então aqui na minha casa não falta muito bom e aí vai um caputino aí esse caputino quero oferecer a todos os meus inscritos né então amor amor amores da vida o vídeo foi esse né de hoje espero que vocês tenham gostado deixa o joinha se você gostou e faça na sua casa que você vai tomar caputino dois meses tranquilo com essa receita ok beijo no coração de todos vocês fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo se Deus quiser